Pois é, gente, mais um Motovlog com o Pastor Augusto Zincodemos. Eu gosto não somente de passear de madrugada, mas também no final do dia, de tardezinha. Ainda não é noite e o dia não findou. O trânsito já diminuiu, o calor já não é tão grande. Gente, tem uma pista só pra mim e é gostoso ver as cores, sentir o vento, a liberdade que andar de moto sempre proporciona. Como nosso Deus fez tudo maravilhoso, tudo bom a seu tempo. Ainda há pouco eu tinha feito um Motovlog sobre o nascimento do dia e as misericórdias do Senhor que se renovam cada manhã. E agora esse sobre o fim do dia, quando a noite vai chegar. E nós vamos poder descansar, vamos poder estar com os nossos entes queridos depois de um dia de trabalho. Fim de dia, começo da noite, também tem o seu mistério, o seu encanto. E fala do alvorecer e também do terminar da vida. Um dia nós iremos todos passar como o dia passa e a noite vai chegar, a morte virá. Mas com o Senhor Jesus estaremos seguros pra enfrentar as trevas quando elas vierem sobre nós no último momento, nos últimos dias em que nós estaremos aqui. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto ele está perto, antes que venham os maus dias, nos quais você vai dizer, não tenho neles contentamento. Muito obrigado pela sua audiência e aqui me despeço até o próximo Motovlog. Até lá!